olá 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 meus amigos youtube olha quem tá aqui comigo gente olha gente ela que vai gravar se ficar ruim esse vídeo tá eu sou ótima filmando então hoje é o ebs a 8 estou chegando para variar a gente tá um pouquinho atrasada e eu vou mostrar que surgiu para vocês tá vamos lá o o o o o o o e o o o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau.